Continua sendo investigado pela polícia um roubo gravado por uma câmera de segurança que aconteceu no bairro Vila Breda, sem governador Moldares. É isso aí, né? Deixa eu ver lá a dinâmica. Ó, o crime foi cometido por um adolescente, né? Já detido, inclusive. Olha lá, a movimentação, ó. Desceu da moto. É o garupa que desce, né? É. Segundo suspeito da ação, é procurado... Deixa eu chamar a Vivian disso, que ela vai contar. A gente viu nas imagens ali, né, Vivian? Você tem explicação desse caso pra gente. Pois é, Nico, olha só. Durante um patrulhamento de rotina, os militares viram duas pessoas em uma motocicleta em atitude suspeita. É a todo momento, o rapaz que estava na garupa olhava pra trás para ver se a polícia estava se aproximando. Ao perceber que eles seriam abordados, o condutor da motocicleta acelerou, tentando fugir da polícia. Mas a polícia conseguiu alcançá-los. Porém, um dos rapazes conseguiu fugir, mas um adolescente foi apreendido. Em conversa com esse adolescente, a polícia descobriu que minutos antes, eles haviam cometido um roubo, que é esse, né, que nós podemos acompanhar nas imagens. Os militares conseguiram recuperar o celular da vítima, o celular do suspeito, um simulacro de pistola, dois capacetes, um boné e um tênis, uma motocicleta, né, essa utilizada no crime. Ela também foi removida ao pátio credenciado. O adolescente foi apreendido e todos os materiais que foram apreendidos pela polícia foram encaminhados para a delegacia da Polícia Civil, Nico. É, vivem, ninguém tem paz, né? Ou quase ninguém, né? E a gente vê que a vítima mora ali pertinho, né, Jairão, pela imagem lá, ó. A vítima mora ali pertinho, porque o crime aconteceu lá na outra esquina. Esse é o momento que eles estão chegando, né? É. Olha lá, ó. É como se eles fossem passar, aí eles param ali, esperando a vítima que vai sair naquele ponto lá, ó. Passaram pela vítima, vamos esperar que o momento seja de agir. Pera aí, deixa a moto ligada. Deixa a moto ligada, que na hora que ela aparecer ali, eu desço, vou lá e pego. Desceu. Desceu. Olha lá. Agora é o momento da ação, lá. A ação está acontecendo no ponto que a gente não consegue ver. Olha lá, ó. Ó, vai vir correndo ali, ó. Olha lá, ó, vem correndo, olha lá. Ó, ó. Olha lá, tomou alguma coisa da vítima, que é o celular, ó. A vítima até tentou correr pra trás lá, ó. Aí ele toma o objeto, que depois a polícia vai dizer que é o celular, lá. O outro sai arrancando e ele pula, que nem filme. Lá vem a vítima aqui, ó. Olha lá a vítima lá, ó. Atrás do poste, ó. Saiu do lado ali, ó, perto do carro, ó. Está chegando em casa, que ela vai abrir o portão aqui, ó. Perta aqui onde está escrita aqui a nossa frase. Pertinho de casa. Ninguém não, ninguém tem paz, não. Olha aí. Ali, ó. Chegou. Pegou a chave, vai entrar no portão. Desesperada, chateada, traumatizada. Quando é no dia seguinte, vai chegar em casa no mesmo horário, traumatizado. Aí passa um entregador de lanche, a pessoa sai correndo achando que é assalto. Aí passa uma viatura da polícia, a pessoa sai correndo achando que é assalto. Que é o trauma. É o trauma. Cruz credo. É, mas a polícia vai encontrar o outro rapidinho. É, a Viva já foi embora.